As ligações políticas, financeiras e pessoais do clã Bolsonaro com o ex-policial militar Ronnie Lessa, assassino confesso da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e seu motorista Anderson Gomes, e com os integrantes da família Brasão, são fortes e indiscutíveis. Com informações do Intercept Brasil, em matéria assinada pelo repórter João Filho, apontar a proximidade de Bolsonaro com os mandantes e o executor do assassinato da vereadora não é mera especulação, mas sim uma constatação dos fatos. Ronnie Lessa era conhecido por ser um dos matadores de aluguel do escritório do crime, grupo liderado por Adriano da Nóbrega, assassinado em fevereiro de 2020. Ambos frequentaram o curso de formação do BOP ao mesmo tempo em que atuavam como seguranças para famílias de bicheiros no Rio de Janeiro. Apesar de competirem pelo título de melhor assassino profissional do Rio de Janeiro, Lessa e Nóbrega frequentemente se uniam para eliminar alvos em comum. A relação dos ex-policiais com a família Bolsonaro remonta a essa época. Como se sabe, Flávio Bolsonaro empregou a mãe e a esposa de Adriano em seu gabinete. Quando Adriano foi morto, o então presidente Jair Bolsonaro o chamou de herói. Já a proximidade e as semelhanças entre os Bolsonaros e a família Brasão são ainda mais evidentes. Ambas são famílias políticas que conquistam vários cargos simultaneamente, atuando historicamente na zona oeste do Rio de Janeiro e mantendo fortes vínculos com a militação. A deputada federal Luciene Cavalcante PSOL solicitou ao Ministério Público Federal uma investigação sóbria possível ligação do pastor empresário Silas Malafaia, com supostos pagamentos recebidos por Robson Calisto, conhecido como Peixe, assessor de Domingos Brasão, em uma das igrejas evangélicas do pastor na zona oeste do Rio de Janeiro, informa Lauro Jardim, do jornal O Globo. Relatório da Polícia Federal sobre o caso Marielle indica que Calisto recebia quantias devidas à milícia na região, em uma unidade da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no bairro Taquara. Segundo a PF, Peixe atuava como segurança informal de Brasão e teria intermediado um encontro entre o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio e o Orne Lessa, assassino de Marielle. A representação da parlamentar ressalta a gravidade da situação, afirmando que a conclusão do relatório da Polícia Federal sugere o uso potencialmente ilícito da estrutura eclesiástica para fins criminosos. Luciene Cavalcante afirma que tal conduta, se confirmada, constitui uma violação da lei e da ordem pública. Além de solicitar a investigação ao MPF, a deputada também acionou o Tribunal de Contas da União para fiscalizar as rendas e o patrimônio de Silas Malafaia e das igrejas sob sua administração. A preocupação se baseia em indícios do uso desses templos para transações ilícitas e possível sonegação de impostos. O senador Flávio Bolsonaro não foi a única liderança da extrema-direita que celebrou o desfecho das investigações sobre o caso Marielle. Na noite de ontem, o ex-ministro Fábio Van Garten, que é também advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi às redes sociais e afirmou que, se minimamente trabalhada a eleição da cidade do Rio, acabou hoje. Van Garten, que além de advogado atua na comunicação política, trabalha pela eleição de Alexandre Ramagem, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, que deve enfrentar o atual prefeito Eduardo Paes, do PSD. Seu comentário está relacionado ao fato de o deputado Chiquinho Brasão, preso como um dos supostos mandantes da morte de Marielle Franco, ter sido secretário de Ação Comunitária do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio emitiu nota neste domingo 24 em apoio às investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e explicou que o deputado federal Chiquinho Brasão exerceu o comando da Secretaria de Ação Comunitária devido a uma indicação do Republicanos, que fechou aliança com a gestão municipal. Investigação da Polícia Federal a respeito do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes indica que Laerte Silva de Lima, de 35 anos, tido como um dos braços armados da milícia de Rio da Pedra e sua esposa, Erileide Barbosa da Rocha, haviam se filiado ao PSOL cerca de um ano antes do crime. Quatro anos depois, a Polícia Federal aponta agora, ao fim do inquérito sobre os mandantes do crime, que Laerte se infiltrou no partido de Marielle para levantar informações sobre a atuação da parlamentar, filiando-se 20 dias depois do segundo turno das eleições de 2016. Ele seria o vínculo direto entre o deputado federal Chiquinho Brasão e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Domingos Brasão, ambos presos preventivamente neste domingo 24, junto ao ex-chefe de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, por suspeita de serem os mandantes da morte da vereadora, indica a reportagem de Arthur Leal no jornal O Globo. A reportagem ainda indica a influência de Laerte com a milícia, era um dos responsáveis pelo recolhimento e repasse à quadrilha das taxas, cobradas a moradores e comerciantes, assim como agia. Também no ramo da agiotagem, sua mulher, Erileide, supostamente o ajudava a tocar os negócios ilícitos e com a contabilidade. Investigações da Polícia Federal indicam que o general Braga Neto, então interventor da Segurança Pública no Rio de Janeiro no governo Temer, suspeito de acobertar os assinatos da parlamentare, do motorista Anderson Gomes, foi alertado que Rivaldo Barbosa era suspeito de ter ligações com a milícia carioca, e mesmo assim bancou a indicação do então chefe da Delegacia de Homicídios para a Secretaria de Polícia Civil em março de 2018. De acordo com o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no O Globo, o aviso foi dado antes de Barbosa ser nomeado pelo então subsecretário de inteligência da Secretaria de Segurança do Rio, o delegado da PF Fábio Galvão. E o que Braga Neto fez com a informação, ignorou-a, pois logo depois, Rivaldo Barbosa assumia a secretaria. Sua posse ocorreu na véspera do assassinato de Marielle Franco. Mais do que ignorou, aliás. Num segundo movimento, ocorrido cinco meses depois, o general Braga Neto, hoje encrencado na investigação da tentativa de golpe de Estado, preferiu resolver o problema de outro modo. Demitiu Fábio Galvão, que lhe fez o alerta, e que, na subsecretaria de inteligência, coordenou operações que resultaram na prisão de 1.288 criminosos, sendo 375 agentes públicos de segurança acusados de corrupção. A deputada federal Dani Cunha, filha do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, defendeu o colega de partido Chiquinho Brazão, e se manifestou contra sua expulsão em uma conversa no grupo de WhatsApp, da bancada de senadores da sua legenda. Acredito que o União é um partido que não deve apontar culpados precipitadamente, especialmente considerando sua administração, expulsar um membro do partido, enquanto o poder se envolve em confrontos com uso de ameaças e armamento pesado. Ainda não resolveram isso, e querem punir aqueles que não têm evidências, afirmou Dani Cunha, referindo-se à disputa interna do União Brasil entre o presidente eleito da sigla, Antônio Rueda, e seu ex-aliado e ex-presidente da legenda, o deputado federal Luciano Bivar. A presunção de inocência permanece até que haja prova em contrário. Viram a arma? Viram sangue? Afirmou Cunha questionando o relatório da PF sobre o assassinato de Marielle. Ela também mencionou os áudios de Mauro Cid, em que afirmou ter sido orientado pela PF a dizer informações que desconhecia. Você não ouviu o áudio do coronel Cid, não é? Onde colocam palavras na boca das pessoas, disse a parlamentar. Hoje, um marco significativo foi alcançado nas investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes. Três importantes figuras foram presas, o deputado federal Chiquinho Brazão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e o delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, este último nomeado chefe da Polícia Civil pelo então interventor federal, general Braga Neto. As prisões não apenas destacam a determinação das autoridades que hoje conduzem a solução do crime, mas também ressaltam a complexidade e a extensão das investigações em curso. Mas, para além disso, esses eventos também levantam questões sobre o papel desempenhado por figuras proeminentes no governo anterior e a necessidade premente de revisão crítica dos procedimentos anteriores. Em particular, as detenções renovam o foco na atuação do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro durante seu mandato. Enquanto ocupava uma das posições mais altas no sistema de segurança nacional, Moro não avançou na resolução deste emblemático crime. Sua gestão foi marcada por uma série de controvérsias e alegações de negligência e possível manipulação política. Um exemplo de omissão é o caso do porteiro do condomínio Vivendas da Barra, que foi erroneamente envolvido na investigação sem provas substanciais, levantando sérias questões sobre a integridade do andamento da apuração.